Razão e Sensibilidade, Autora, Jane Austen, Capítulo 9 As ideias de Goethe agora estavam estabelecidas em Berthold com razoável conforto. A casa e o jardim, com todas as coisas que o encercavam, já haviam se tornado familiares e, pouco a pouco, elas retomavam as ocupações cotidianas que haviam dado a Norland metade de seu encanto. Desta vez, porém, com muito mais prazer do que Norland fora capaz de proporcionar após a morte do pai. Sir John Middleton, que as visitava diariamente durante os primeiros 15 dias e não estava acostumada a ter muita ocupação em casa, não conseguia esconder seu espanto ao vê-las sempre atarefadas. As visitas, com exceção dos moradores de Berthold Park, não eram muitas. Apesar dos pedidos insistentes de Sir John para que se relacionasse com os vizinhos e a garantia de que sua carruagem estava sempre à disposição, a independência de Sra. Dashwood venceu o desejo de convívio social das filhas. Ela estava decidida a recusar visita que não pudesse ser feita a pé. Havia poucas pessoas nessa situação e nem todas eram acessíveis. A quase 3 quilômetros do chalé, junto ao sinuoso e estreito Vale de Alham, que derivava do Vale de Berthold, como descrito anteriormente, em um de seus primeiros passeios, as moças descobriram uma mansão antiga e imponente, que, por se parecer um pouco com Nolan, despertou-lhes a curiosidade e o desejo de conhecê-la melhor. Porém, quando indagaram a respeito, souberam que a proprietária da casa, uma dama já idosa e de bom caráter, infelizmente estava muito doente para receber visitas e nunca saia de casa. De um modo geral, os arredores do vilarejo eram abundantes em lugares muito bonitos para se passear. De cada janela do chalé, as altas colinas as convidavam a buscar o refinado prazer do ar de seus cumes, e era uma alternativa feliz, quando a sujeira dos vales mais baixos ocultava seus encantos superiores. E foi em uma dessas colinas que Marianne e Margaret foram caminhar em uma memorável manhã, atraídas pelo pouco sol em um céu chuvoso, incapazes de suportar o confinamento que a chuva dos dias anteriores havia lhes causado. O clima não era tão tentador a ponto de fazer com que as outras desistissem de seus lápis de desenhos e livros, apesar da declaração de Marianne de que o bom tempo se manteria, e que até a última das nuvens ameaçadoras seria carregada pelo vento. E assim as duas partiram juntas. Subiram alegremente as colinas, contentes com cada fresta azul que aparecia no céu, e quando sentiram no rosto as revigorantes rajadas do vento sudoeste, lamentaram os temores que impediram sua mãe e Elinor de compartilhar tais sensações tão prazerosas. — Há felicidade maior no mundo do que esta? — disse Marianne. — Margaret, vamos caminhar aqui por pelo menos duas horas. Margaret concordou, e elas continuaram-se na caminhada contra o vento, com alegres risadas durante mais vinte minutos, quando subitamente as nuvens se uniram sobre suas cabeças e uma chuva intensa caiu sobre elas. Surpreendidas e contrariadas, foram obrigadas, mesmo contra a vontade, a voltar, pois não havia nenhum outro refúgio a não ser sua casa. Como consolo, dada a necessidade do momento, só podiam correr a toda velocidade pelo lado da colina que levava direto ao portão do jardim. Começaram a correr. Marianne levava vantagem no começo, mas um passo em falso a fez cair, e Margaret, sem poder parar para lhe dar a devida assistência, seguiu involuntariamente correndo com toda pressa, e logo chegou ao pé da colina em segurança. Um cavaleiro carregando uma arma e com dois cachorros de caça, estava passando no alto da colina, a poucos metros de Marianne, quando o acidente aconteceu. Ele deixou sua arma e correu para ajudá-la. Ela se levantou do chão, mas havia torcido o pé com a queda, a ponto de mal conseguir se sustentar. O cavaleiro ofereceu sua ajuda, e percebendo que, por ponto de modéstia, ela recusava o que sua situação exigia, carregou-a em seus braços sem mais delongas até descerem a colina. Cruzando o jardim, cujo portão fora deixado aberto por Margaret, ele avançou diretamente para o interior da casa, onde Margaret já se encontrava, e não deixou de carregá-la até que a sentasse em uma poltrona da sala. Elinor e sua mãe se levantaram assustadas ao vê-los entrar, e enquanto os olhos de todos estavam fixos no rapaz, com uma evidente curiosidade e secreta admiração, que vinha também de sua aparência, ele pediu desculpas pela intromissão, relatando o ocorrido de um modo tão franco e gracioso, que sua aparência, que era extremamente bela, recebeu os encantos adicionais de sua voz e expressão. E mesmo que ele fosse velho, feio e vulgar, Senhora Dashwood seria igualmente grata e amável por qualquer ato de atenção para com a sua filha. Entretanto, a influência de sua juventude, beleza e elegância deram um novo interesse àquela atitude, comovendo-as ainda mais. Ela lhe agradeceu várias vezes, e com a doçura que lhe era comum, convidou ele a se sentar. Ele, porém, se recusou, alegando que estava sujo e molhado. Senhora Dashwood pediu para que ele dissesse a quem ela estava agradecida. Ele disse que se chamava Willowby, e que sua residência atual era em Allerham, de onde esperava ter a honra de voltar no dia seguinte para receber notícias de Senhorita Dashwood. A honra foi rapidamente concedida, e ele partiu, sumindo no meio da chiva intensa, o que o tornou ainda mais interessante. Sua beleza varonil e sua invulgar graciosidade imediatamente se tornaram motivos de admiração geral, e o riso que seu gesto galante para com Mariane provocou recebeu maior significado por conta de seus atrativos físicos. A própria Mariane viu muito pouco deles se comparadas demais, porque a confusão que a fizeram corar quando ele ergueu impediu-a de olhar para ele depois que entraram na casa. Mas ela tinha visto o suficiente para juntar-se à admiração das outras, com o entusiasmo que sempre acompanhava seus elogios. Ele tinha uma aparência extremamente igual à sua fantasia de um herói, o personagem de sua história favorita. E o fato daquele homem carregá-la no colo sem a menor cerimônia, revelava uma agilidade de pensamento que, de modo especial, o recomendava na ação. Todas as circunstâncias que o envolviam eram interessantes. Tinha um bom nome, morava em uma linda mansão no velarejo, e ela logo descobriu que, de todos os trajes masculinos, o mais tentador era um casaco de caçador. Sua imaginação estava bastante ocupada, suas reflexões eram agradáveis, e a dor de um tornozelo torcido foi desconsiderada. Sir John se apressou em visitá-las naquela mesma manhã. Tão logo o tempo permitiu que saísse de casa. E após lhe contarem tudo a respeito do acidente de Mariane, trataram logo de perguntar se ele conhecia um cavaleiro, morador de Alha, que se chamava Willowby. Willowby! exclamou Sir John. Então, ele está na região? Mas é uma ótima notícia. Vou a cavalo até sua casa amanhã, e o convidarei para jantar na quinta-feira. Então, você o conhece? Disse o Sr. Dashwood. Se eu o conheço, claro que sim. Ele nos visita todos os anos. E que tipo de jovem ele é? Garanto-lhe que é o melhor jovem que se pode conhecer. Um atirador bastante decente, e não há cavaleiro mais adocioso em toda a Inglaterra. Isso é tudo que você pode falar sobre ele? exclamou Mariane, indignada. Como são suas maneiras quando o conhecemos mais intimamente? Quais são suas ocupações, seus talentos? Como é seu temperamento? Sir John ficou confuso. Por minha vida, disse ele. Não sei muito sobre ele, além do que lhe disse. Porém, ele é agradável, um sujeito bem-humorado, e tem a melhor cadela perdigueira preta que já vi. Ele estava com ela hoje? Mas Mariane era tão incapaz de satisfazer sua curiosidade a respeito da cor do cachorro de Sr. Lulabai, quanto ele não era capaz de descrever as nuances da mente do rapaz. Mas quem é ele? Disse Eleanor. De onde vem? Ele possui uma casa em Allerhan? Sobre esse assunto, Sir John poderia dar-lhes mais informações. Ele disse que Sir Lulabai não possuía propriedades na região. Residia em Allerhan. Apenas quando visitava a velha senhora de Allerhan, Colt, de quem era parente, e cujas possas ele herdaria. Tendo dito isto, Sir John acrescentou, Sim, sim, ele é um bom partido. Isso eu lhe garanto. Senhorita Dashwood. Além disso, ele possui uma pequena propriedade em Somerset, Shire. E se eu fosse você, não desistiria dele por causa de sua irmã mais jovem, apesar de seu tombo. Senhorita Mariane não pode desistir que todos os homens fiquem aos seus pés. Se ela não for cuidadosa, Brando ficará com ciúmes. Eu não acredito que o senhor Willabai será incomodado por nenhuma de minhas filhas, na tentativa de tentar agarrá-lo. Disse a senhora Dashwood, sorrido bastante bem-humorado. Elas não foram criadas com essa finalidade. Os homens estão muito seguros conosco, por mais ricos que sejam. Entretanto, fico contente em saber, pelo que o senhor nos contou, que ele é um jovem muito respeitável, e cujo contato não será recusado. Ele é uma boa pessoa, o melhor sujeito que já existiu, repetiu o senhor John. Eu me lembro de que no último Natal, em uma pequena reunião, em Bariton Park, ele dançou das oito da noite, até as quatro da manhã, sem sequer se sentar. É verdade? exclamou Mariane com os olhos brilhantes. E o fez com elegância, com espírito? Claro, e ele já estava de pé às oito da manhã, pronto para a caça. É disso que eu gosto, e é assim que deve se portar um jovem. Quaisquer que sejam seus ideais, deve buscá-los sem moderação, e sem demonstrar nenhum cansaço. Ai, 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 já estou vendo tudo, disse o senhor John. Já vejo como será. Você vai lhe atirar a rede, e jamais pensará no pobre coronel Brandon. Esse é um modo de falar, senhor John, que eu particularmente não gosto, disse Mariane, calorosamente. Eu detesto frases feitas com intenções maliciosas, e atirar-lhe a rede, ou conquistá-lo. São as frases mais odiosas de todas. Essas palavras têm a tendência de serem grosseiras e vulgares. E se alguma vez puderam ser consideradas inteligentes, há muito o tempo se encarregou de destruir toda a sua engenhosidade. Sir John não entendeu muito bem essa reprovação, mas deu uma boa gagalhada como se entendesse, e então respondeu, Sim, tenho certeza que você fará muitas conquistas, de um jeito ou de outro. Pobre Brandon, já está bastante apaixonado, e lhe garanto que vale a pena atirar-lhe a rede, apesar de seu tombo, e dessa torção de tornozelo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar as notificações, clicando no sininho, para você não perder mais nenhum capítulo. Até o próximo capítulo!